O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil E cá estamos nós em mais um encontro No nosso Deixa Que Eu Conto Hoje vocês vão conhecer a história do sedoso Também vão conhecer Zé Manuel Um maravilhoso cantor, compositor e pianista nordestino Eu, Zébio e Aurora vão desenhar com os pés E ensinar pra gente como é que faz Eu também vou convidar vocês a remexerem o esqueleto E também vou falar algumas palavrinhas que começam com a letra G Vamos lá? Eu sou a Carol Levi e o Deixa Que Eu Conto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify É só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Que é o arrobaunicefbrasil E entrar no nosso site Unicef.org.br Agora eu quero ver todo mundo levantando do sofá Todo mundo se preparando para balançar os ombros e chamar a história comigo Um, dois, três e já História Chama de novo História Mais uma vez História Peraí que eu acho que eu acho que já funcionou Isso mesmo Funcionou A história é O Bicho Sedoso Era uma vez uma linda floresta cheia de montanhas para cima e para baixo, para baixo e para cima Nessas montanhas haviam várias e várias casas e uma delas numa casinha amarelinha de janelas roxas Linda, linda que só vendo morava uma menininha que amava brincar com bichos da seda Ela, um dia, construiu um lindo castelo de papelão para os bichinhos da seda que ela cuidava com todo amor e carinho Ela dizia que o castelo era o palácio dos bichos da seda A menina acordava bem cedo, tomava o seu café e saia em direção a uma árvore maravilhosa onde haviam folhas que os bichinhos da seda adoravam comer A menina chegava até a árvore e dizia Querida árvore, se me permite, deixe-me pegar algumas folhas para que os meus bichinhos da seda se alimentem E a árvore respondia Claro, claro, pode levar quantas quiser, menininha Todos os dias a menina ia até a árvore, pegava as folhas, agradecia e levava para o palácio dos bichos da seda E os bichinhos comiam, se enroscavam, se lambuzavam, andavam para o lado, andavam para o outro Cresciam, engordavam, cresciam e engordavam Ah, eles se retorciam, enrastejavam e se arrastavam muito felizes pelo palácio dos bichos da seda Construído por aquela menina tão gentil que adorava brincar com eles Claro, havia um bichinho da seda que era o preferido da menina E ela o batizou com o nome de Sedoso Ah, com o Sedoso, ela brincava muito, pegava o bichinho e colocava na sua bolsa de passeio Sabe como era a bolsa da menina? Uma caixa de sapatos, onde ela prendeu ao lado uma fita de cetim, transformando numa bolsa E quando ela queria passear e levar o Sedoso, ela o colocava lá dentro com uma folha da árvore E saía passeando para lá e para cá com seu bichinho de estimação Até que um dia aconteceu o inesperado A menina, quando chegou ao palácio dos bichos da seda Percebeu que o Sedoso estava parado Não se mexia O que será que aconteceu? Será que o Sedoso morreu? Ai, a menina ficou desesperada Afinal de contas, ela adorava aqueles bichinhos E o Sedoso era o seu preferido Mas o bicho da seda, o Sedoso, não tinha morrido Ele tinha começado a se envolver num longo fio dourado Para fazer um pequeno casulo em sua volta Os outros bichos da seda também estavam quase começando a fazer o mesmo O dia todo, eles giravam, giravam, giravam lentamente Afim de se transformarem em casulos E assim ficariam por um bom tempo Para depois acontecer a grande transformação Havia começado com o Sedoso E por isso a menina ficou muito preocupada Pois ela era louca por aquele bichinho E estranhou vê-lo tão quieto Todos os dias a menina chegava na caixa E ficava observando o bichinho parado Entristecida Com saudades Sem entender o que estava acontecendo Ela não queria que o Sedoso fosse embora Nem queria que o Sedoso mudasse e virasse outra coisa Para falar a verdade, ela não estava entendendo muito bem E os outros bichinhos da seda Todos eles também tinham se transformado em casulo Assim como o Sedoso A menina ficou muito aflita e resolveu falar com o Sedoso Querido Sedoso Ah, meu querido Sedoso Eu estou sentindo tantas saudades de você e dos seus amigos Eu gostava tanto de entregar as folhas Para que vocês comessem E se enroscassem E se enrolassem E se remexessem Era tão bom vê-los fazendo isso todos os dias E agora? Agora vocês estão parados Vocês não se mexem mais Eu estou com muitas saudades E está tudo muito quieto e calmo por aqui Isso me deixa tão triste Assim que a menina terminou de falar isso O casulo do Sedoso O casulo do Sedoso De repente explodiu Se abriu E de lá de dentro Saiu uma linda mariposa Muito bonita e elegante Voando para um lado Voando para o outro Voando para cima, para baixo Rodopiando ao redor da menina Até que de repente A mariposa pousou bem no seu ombro E disse Sabe menina Eu comecei a me sentir Tão apertado e desconfortável Dentro do casulo Estava muito, muito, muito espremido lá dentro Eu não estava me sentindo bem Agora? Agora eu estou livre Agora eu me libertei Agora eu me sinto feliz E posso voar E voar Voar alto no céu Em direção ao sol dourado Veja menina Veja o meu voo Veja como eu fico feliz É muito mais divertido Do que me retocer E rastejar E me arrastar E eu gostava Quando era um bicho da seda Mas agora Agora me transformei Numa mariposa Adeus menina Muito obrigado Por me alimentar Com aquelas folhas Deliciosas Mas agora Eu não preciso mais delas Agora eu sou livre Muito obrigado E assim a mariposa voou 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 E enquanto ela voava Suas asas delicadas Reluziam com muitas cores Com muitos desenhos A linda mariposa Passou pela janela E seguiu em direção Para o céu Voando e voando Rumo ao sol dourado E assim Ela foi feliz Hora da dança E como eu disse a vocês antes Eu tenho um maravilhoso artista Para apresentá-los Nós iremos conhecer a sua voz E o seu talento Ouvindo Fantasia de um alecrim dourado E agora eu quero pedir Um favor a vocês Ele é o Zé Manuel Cantor Compositor E pianista Mas antes Eu quero pedir Um favor a vocês Vocês conhecem um alecrim? Não? Peçam ao papai Ou à mamãe Para mostrarem a vocês Como é um alecrim Quem sabe vocês procuram por aí? Quem sabe vocês podem procurar no celular? E aí quando vocês encontrarem o alecrim Eu peço que ao escutarem essa canção Vocês desenhem Ou quem sabe montem um alecrim Com folhas de papel ou galhos Chegou a hora da dança Se eu morasse numa casinha Na beira do rio No interior E acordasse com a passarada Anunciando o fim da madrugada Foi meu amor Quem me fez sonhar Com a felicidade Luz que se apagou Se for por mim Quando eu morrer Eu quero brotar No pé de alecrim Ver nascer Cada flor bonita Raio de sol Bem dizendo a vida Onde a dor Não existe mais Só a amizade O amor A paz Foi meu amor Quem me fez sonhar Com a felicidade Luz que se apagou Se for por mim Quando eu morrer Eu quero brotar Num pé de alecrim Nas águas do São Francisco Tão alvas como papel Ver mundo se aproximando O anoitecer do céu Adormecer num barquinho Sonhando com meu vizinho Brincar de rodar Ciranda No claro da lua Do meu lugar Do meu lugar Do meu lugar Quem me fez하�но Nas águas do São Francisco Tão alvas como o papel Vervindo, se aproximando O anoitecer do céu Adormecer num barquinho Sonhando com o meu vizinho Brincar de rodar, seranda No clarum da lua do meu lugar Se eu morasse numa casinha Na beira do rio, no interior Só queria um fogão, a lenha Luz de candinheiro E o teu amor E o teu amor E o teu amor E o teu amor Vem cá, vem cá Chegou a hora Com Eusébio e Aurora Olha, olha Tentando desenhar uma flor Mas ficou mais parecido com a árvore Eu segurei o lápis azul bem direitinho Com o dedão do pé e aquele dedinho fica lá do lado Depois desenhei uma nuvem Ficou bem maluquinha, mas dá pra ver que é uma nuvem É isso, dá pra ver Depois você desenhou os arcos coloridos, Eusébio? Não, não, depois desenhei outra nuvem Ah, tá Só depois é que fui trocando de lápis Primeiro eu peguei o roxo e fiz o primeiro arco Ah Depois eu peguei o azul mais escuro e fiz o outro Aham Depois o azul mais claro, o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho Isso, as sete cores do arco-íris Eu adoro quando aparece um arco-íris no céu Se quiser eu posso te dar esse desenho Ah, eu quero, eu quero, Eusébio Agora tenta terminar sua flor, né? Flor não virou a árvore Certo, assim tá legal, tá? É uma macieira Uma macieira? Nossa, vai ser um desafio fazer as maçãs Tudo bem, vou colocar uns pontinhos vermelhos aqui, ó Peraí, mas tá parecendo uma pitangueira Essas maçãs tão muito pequenas Ai, tá bom, então é uma pitangueira Ah, eu adoro pitanga Eu também Vamos ver se tem pitanga na nossa pitangueira Vamos Tchau, tchau, pessoal Sabiam que agora nós temos e-mail? Vocês podem mandar os desenhos pra gente É, isso mesmo Vamos adorar ver os desenhos de vocês, tá bom? Façam desenho com os pés Se mandem pra gente Tchau Tchau Letra G G de goiaba G de gula G de goela G de gato e de gota E agora eu quero convidá-los a fazerem uma brincadeira comigo Eu vou fazer uma frase musical Para que vocês me acompanhem Remexendo o esqueleto Vamos lá? Bom, o que eu vou cantar é o seguinte Entenderam? Essa vai ser a canção Mas agora O que eu quero que vocês façam É que enquanto eu estiver cantando Missy Croft Vocês vão sair correndo Só que é uma corrida diferente Vocês precisam colocar o pé no bumbum na hora que correr Corre e bate o pé no bumbum Corre e bate o pé no bumbum Bate, 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 bate Missy Croft Tarará Tiruriru Cricra Croft Tarará Tarará Fru Fru Zun Zara Com chup 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 Muito bem Agora eu quero que vocês Batam palma Batam palma Batam palma E batam palma Vamos lá? Missy Croft Tarará Tiruriru Cricra Croft Tarará Tarará Fru Fru Zunzara com Chopinatimbu Ró-cue-cue, ró-cue-cue, ué, ué Picoliu, picolau, maracal, zaruau, cacau Muito bem, muito bem Agora eu quero que vocês deem dois pulinhos enquanto eu canto Vamos lá Missi Croftarará, tiruriru Cricracroftarará, tarará, frufru Zunzara com Chopinatimbu Pula, ró-cue-cue, ró-cue-cue, ué, ué Picoliu, picolau, maracal, zaruau, cacau Para terminar Todo mundo cansado Podem correr e beber um copo d'água Mas não esqueçam de voltar Pois eu vou cantar de novo Enquanto eu estiver cantando Vocês vão se abaixar E dar um solto Combinado? Abaixa e salta Abaixa e salta Missi Croftarará, tiruriru Cricracroftarará, tarará, frufru Zunzara com Chopinatimbu Ró-cue-cue, ró-cue-cue, ué, ué, ué Picoliu, picolau, maracal, zaruau, cacau Muito bom! E agora chegamos ao final do episódio de hoje Mas eu tenho uma excelente novidade, pessoal Agora vocês podem mandar um recadinho pra gente Através de um e-mail E esse recado pode vir escrito Pode vir desenhado Pode vir numa foto Num vídeo pequenininho Do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vou passar o endereço agora Anota pra não esquecer O nosso e-mail é o DeixaQueEuConto Arroba Unicef.org Fácil, né? Vou repetir DeixaQueEuConto Arroba Unicef.org Manda recadinho pra gente Que a gente vai adorar Eu sou a Carol Levi E o DeixaQueEuConto É uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify É só procurar DeixaQueEuConto Você também pode seguir a gente no Instagram Que é o ArrobaUnicefBrasil E entrar no nosso site Unicef.org.br A criação, pesquisa e produção do programa Foram feitos por mim, Carol Levi A direção musical por Carlinhos Borges E a edição por Bruno Lynch A iniciativa DeixaQueEuConto Do Unicef no Brasil Está alinhada à base nacional comum curricular Na etapa da educação infantil Este programa contemplou os direitos de aprendizagem Brincar, expressar e participar E os campos de experiências O eu, o outro e o nós Escuta, fala, pensamento e imaginação Traços, sonhos Cores e formas E corpos, gestos e movimentos Sintam-se abraçados E até o próximo encontro O bolo mexe, mexe Deixa no ponto Quebra a cabeça Deixa que eu monto Uma bela história Deixa que eu conto Programa Deixa que eu conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Para a cabeça do Unicef no Brasil